As pessoas participam através de fórum, cursos de aula digital, ISTE, Twitter, instituição, blog. A gente tem muita gente escrevendo em blog, coisas que acabam ajudando a gente. Eu mesmo leio outros blogs do pessoal lá fora e o pessoal escreve bastante coisa boa que a gente consegue estar aproveitando. Encontros nacionais e internacionais, faz tempo que a gente tem lutado pelo encontro nacional, vamos ver se finalmente acontece. A gente tem um pouco, assim, físico, concerto, participação, mas nunca teve um encontro mesmo, oficina nacional. Houve encontros virtuais, né? O Gerson, assim, que está aqui na frente, organizou aí o PAB, né, tal. Foi um encontro virtual, mas o que a gente consegue, no final do dia, organizar algo, um encontro mesmo nacional. Internacional existe. Aqui é um encontro que eu tive a privilégia de participar lá em Barcelona. Um encontro para pouca gente, não que não tenha esse lugar, mas não é pouca gente. E eu acabei conhecendo todo mundo a pensar, digamos, o pessoal mais importante aqui, inclusive comunidade. Foi bem legal mesmo. Recomendo, espero que não tenha uma, assim, se a gente tivesse com disposição, com dinheiro também, vai ter custos para ir lá. Mas vale a pena, quem quer trabalhar nessa área de BIs, principalmente BIs, vale a pena ir num evento desse. Quem quiser informação mais, não sei quanto tempo hoje a gente já tem, já tem cinco minutos de falar. Bom, tem que fazer isso, porque eu quero ter um tempo para perguntas também. Mas isso é de discussão. Aí aqui, eu vou deixar para vocês algumas contribuições que nós fizemos para a comunidade, tá? E eu acho que vai ser o que mais vai interessar a vocês. Porque aqui é um evento bem de mão na massa. E não daria para a gente estar instalando o Vental aqui, né? O Vental não é uma ferramenta que a gente tem que instalar. Ele até instala rápido, mas é muito componente. Então, eu deixei uma série de links. Então, por exemplo, introdução, quem quiser conhecer mais, instalação, universidades que têm ajudado, dashboard, mondrian, tabela agregada, assim, uma série de links que vocês podem estar olhando. Alguns vídeos. E eu queria falar só sobre um caso de sucesso que a gente tem. Já falei isso em meus eventos sobre esse caso. Porque quando a gente pensa em BIs, quando a gente pensa em BIs, a gente tem que pensar em potencialidade de dados, né? Então, não é aquele sistema web que você faz e mostra para todo mundo. Às vezes, as empresas, elas dizem, ah, me manda ali um painel que vocês quiseram. Aí você fala, putz, o que eu vou fazer, né? Não dá para o outro. Olha, quando é que você envia a VPN do cliente, que é para ser esse usuário, entra no portal, ou seja, tem esse outro usuário, e dá uma olhada lá, né? Ou então você dá um print-print do que foi feito. Não dá. E outra, né? A gente está assinando um contrato de potencialidade com as empresas. E a gente tem que ser bem estiloso. Quem quer trabalhar com essa área, eu acho que tem muito mais a questão da confiança. Até a gente, quando a gente vai contratar, a gente pensa mais na confiança na pessoa, assim, no sentido de, pô, eu vou estar disponibilizando informações que vão se iniciar de clientes, né? Será que essa pessoa vai guardar sentido? Então, assim, a gente não tem muita coisa, tá? Que a gente consegue ver. De caso de sucesso, de nada de funcionalidade. Tem algumas empresas que fazem o seguinte, tá bom, eu vou pegar uma equipe, vou montar uma demo, né? Tudo bem, eu vou pegar e falar um bom tempo, investe dinheiro, e eu monto uma demo. Só que a pensava faz isso, ela monta uma demo. Se você baixar o pensava e está lá hoje, vai ver uma demo. Então, a gente tem um caso com um dia, que eu já estava comentando com o Jérgio, é muito mais um caso de parceria entre a área de negócio e a gente. Porque a tecnologia, ela é só um meio. O que você precisa é ter um diretor apoiando o projeto, você tem que ser um patrocinador, não adianta você querer participar sozinho, tem que ter a área de negócio que está do seu lado. Quem vai ter que fazer as perguntas, as perguntas serão, é área de negócio, as perguntas precisam ser inteligentes. Eu sempre falo isso, não adianta fazer uma pergunta, senão quem é a sua importância, né? Então, toma cuidado, quem vai estar perguntando? Porque aí vai ter a mesma dificuldade, é uma maneira de fazer você, como desenvolvedor de BI, ou profissional de BI, responder uma pergunta fácil, digamos, não fácil, mas uma pergunta sem tanto importância para o negócio, como uma pergunta mais importante. Então, no caso dos dias, eu tenho a autorização de divulgar, inclusive, quem quiser saber mais, entra nesse link, tem, inclusive, o pessoal lá, e foi um projeto feito em partida com ele, onde a área de negócio estava muito envolvida, a área de TI nos deu suporte, e o que foi feito lá, foi uma série de cruzamentos fundados, importantes de mercado, onde a gente conseguia saber uma série de acompanhamentos, e isso ajudou a empresa. é difícil você saber quanto a empresa ganhou com isso, emitiu o ROI, ah, será que esse projeto se pagou? Bom, eu posso dizer que a empresa cresceu bastante nos últimos dois anos, dois anos, e esse projeto se foi em 2008. Então, é um caso que funciona até hoje, o pessoal está querendo aumentar o projeto, levar para outro país, e é assim, como as ferramentas opensórias, você consegue fazer isso em qualquer outra ferramenta de BI? Consegue, a gente não está falando de ferramentas, mas, nesse caso aqui, foi o pecado, que a gente acabou utilizando. E outros casos também, tem o caso de sucesso do governo federal, junto com a NB, isso aqui também, pessoal, eu não estou fazendo, não estou colocando isso de alegre, eu conversei com o Aralegleiro, e o professor Rafael, inclusive eles estariam aqui, mas tiveram, e não puderam participar, e eles me autorizaram, podem conversar com eles. E como está, nesse caso do governo federal com a NB, onde eles estão utilizando o que está, mas já tem os aportes de cooperação, e aí tem o link com mais informações. E a gente não podia conversar com eles sobre esses projetos, é um projeto bem bacana, e muitas outras coisas. Às vezes, para a gente, a gente tem essa dificuldade de organizar tudo que está rolando, pegar as autorizações, etc, e isso custa uns sete tempos, então não dá para ficar mostrando tanta coisa. Mas, quem tiver interesse, depois pode me mandar um e-mail, eu posso mandar outros casos de sucesso também, e podem contatar direto com o pessoal da NB, não sei se tem alguém de Brasília aqui, e estar conhecendo mais sobre o projeto. O SERP também, a gente tem o Gerson aqui, de repente, se quiser mais informações do SERP, pode conversar com ele. Eles têm feito algumas coisas bastante interessantes com o central. Muita gente tem usado. E, como eu disse, muitas vezes, os projetos são funcionciais, não dá para ficar aprendendo muita coisa. No Brasil, quem utiliza? A gente tem banco utilizando, a gente tem prefeitura, tribunais de forças, universidades, diversas empresas públicas, e bastante empresas privadas, utilizando. E, aqui, meus contatos, meu e-mail, meu Twitter, meu blog, o pessoal me conhece mais na comunidade, como o professor Corujo, eu escrevo esse blog aí, eu escrevo muito sobre pensá, e tenho, digamos, gastado um tempo, investido um tempo, na confecção de materiais sobre pensá, sobre viagem. E eu vou faltar o tempo para perguntas, então, quem tiver pergunta, e também eu queria fazer o sorteio, eu não sei se vocês tiveram tempo de entrar lá no site, cadastrou, quanto menos gente, mais chance de ganhar. Vamos só, o que eu vou fazer aqui, até, tem um sitezinho aqui, é o seguinte, você coloca um número de um lado, ao doer de participantes, ele faz um número random, então, assim, o número que dá, o analista, cadastrar, é o que ganhou, o curso lá, tá? Então, eu vou só abrir aqui, e, enquanto isso, eu vou deixar o microfone aqui, para perguntas, vou, se você tiver uma pergunta? Alô? Alô? Tá, 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 pessoal, pessoal, eu queria agradecer a participação de todos, e agora, quem tiver interesse em perguntas, e também, no, no sorteio, a gente vai só terminar a palestra com isso, mas eu queria agradecer muito, é, infelizmente, é pouco tempo, não dá para a gente estar falando muito, sobre, e, a ideia é que vocês, com os links que eu passei, vocês possam, evoluir na ferramenta, tá, e, com certeza, vocês vão gostar, é uma ferramenta, bastante utilizada, mais do que vocês podem estar imaginando, às vezes, a gente não consegue, ver muito no mercado, que as pessoas não falam muito, mas, o vental tem, tudo bastante utilizado, então, pode perguntar, é, pode, tá, eu estou, eu estou, é, é, uma empresa, se você quiser usar, pode, a gente, você quer, qual é a sua empresa, que acha que foi novo? Ah, que acha que foi novo, que era, legal, é, eu já tenho projetos, lá, com o vental, e tem um, um novo projeto, né, e, em cima deles, eu queria tirar uma dúvida, tudo bem que tem a ver, outros detalhes de, é, performance, tem a ver, com a sua, né, modelagem de dados, estrutura, mas, com esse nosso projeto, ele tem, uma previsão, de que o, a sua base central, tenha quatro técnicas, da sua experiência, com os diversos projetos, de outras empresas, como é que você vê, o uso de uma base, da análise de quatro teras, com uma manipulação livre do usuário, isto é, usando a tipo de dinâmica, de geração relatórica, etc., como é que você vê isso? Olha, quatro teras, eu já posso chegar a dizer, que você tem um grande case, aí, principalmente de, de espaço indígena, de performance, eu, nunca tive a oportunidade, de trabalhar com quatro teras, num DW, então, assim, acho que vocês estão, num, num projeto, bastante, grande, né, o que eu já vi, são, por exemplo, se a gente pensar em empresas, como telefônica, lá, eles utilizam teradato, né, então, é muito mais uma questão de banco, eu sei que vocês utilizam, o post bastante, lá, na caixa, né, não sei se, já chegaram a fazer teste, com, com outras, não estou aqui, para falar de, de produtos, lá, no sentido, produtos fechados, mas, o que eu tenho visto, é que banco, empresas, muito grandes, na hora de vocês fazerem, se você colocar um DW, o pessoal acabou ficando por, teradato, que é uma base, bem, bem grande, com o post, com certeza, deve ser possível de fazer, o que eu, o que eu, se eu posso dizer, é o que eu, eu nunca vi, assim, eu sei que, existem casos, com muitos dados, em sistema transacional, em cima do post, né, mas, de data house, com 4 teras, né, que você falou, você vai ter que criar, muita tabela agregada, e, para ter performance, principalmente, nas consultas, e vai ter que dar, uns pulos, aí, para, então, você acha que, se tiver um pouco cuidado, de usar o post, bem estruturado, o produto, que você pensava, usando o Pental, o CE, ele, aguentaria, o Pental, não sei se, eu sou a pessoa, mais, mais, correta, para estar, te respondendo isso, não sei se, vocês já chegaram, a conversar, com o próprio pessoal, da Pental, se, tem algum case, de repente, lá fora, eu posso, até te ajudar, com isso, de repente, eu te dou um cartão, e a gente pode, conversar com o pessoal, da Pental, tem um canal, bastante aberto lá, porque, de repente, é algo que, eles já trabalharam, eles podem te falar, não, a gente tem um caso, aqui, de repente, com mais dados, ainda, de, com um DW maior, os rodando, sem traves. É, talvez, seria interessante, uma conferida, para poder, porque, é um bom exemplo, as quatro zeras, com o pensado, com certeza, só o seu premiado. Alguém mais, tem alguma pergunta? Então, então, eu vou deixar, eu vou deixar aqui, até uma pergunta, pode, 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 se, tinha falado, que, pode, baixar, a publicação, algum lugar? É, eu vou disponibilizar, essa apresentação, no meu blog, é blog.professorcorunha.com, e eu vou colocar, inclusive, os slides faltando, lá, que é, das imagens, eu não sei, que é você, talvez, porque, na hora que eu, a conferência, estava ligado, com a internet, ele, acho que, está pegando, os slides, da internet mesmo, mas, não, mas, o que está com a internet? Bom, eu vou disponibilizar, incorretamente, no meu blog, tá? Pode, pode falar, uma pergunta, eu não sei, quem ficou primeiro, eu não sei, o que foi, o que foi? Oi, é, 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 da migração, da ferramenta aberta? Olha, essa pergunta é interessante, né? Deixa, 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 deixa eu entender, é, a usuabilidade, se diz assim, eu trabalho com, de repente, cognos, ou, outra ferramenta, e aí, eu quero migrar para o mental, como é difícil, é fácil, difícil, direito? não, a gente, isso, a gente, as pessoas que, são migrantes, por exemplo, quem, trabalha com as ferramentas, geral, que servem uma hora, bem alta, e, pode, trabalhar com, isso é um problema mesmo, pelo seguinte, quando a gente trabalha com as ferramentas proprietárias, a gente tem todo aquele suporte, digamos, da empresa, vai, tem de pensar em órgão, tem de pensar em fogo, a gente sabe que o profissional vai de status, ele é muito valorizado no mercado, tem poucos, e por ter um, um, digamos, um suporte das empresas que cobram muito, por trás, você acaba sendo remunerado de forma bastante legal, então, pensar, às vezes a pessoa te olha como, ah, o que você não vai fazer de graça, para mim, dizer, eu ia ficar bravo com você, não, se, se a ferramenta é gratuita, você também tem que ser gratuito, então, assim, você como profissional, tem que tomar cuidado com isso, porque a gente sofre muito esse problema, as pessoas, elas, 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 vem à empresa e fala assim, ah, tem que ser gratuito, não, a ferramenta é gratuito, não é tudo gratuito, não, o seu trabalho, ele não é gratuito, ele precisa, você tem que pagar suas contas, digamos, e pensando em valores, assim, você, como profissional, você pode determinar o seu valor, o que você está determinando, é que você está trabalhando com viagem, e você tem uma especialidade, em uma ferramenta open source, então, assim, o valor de cada profissional, é uma coisa que você determina o seu, então, assim, o que eu posso dizer, tem pessoas, que estão sendo bem numeradas, também, com o pentalo, assim como em outras ferramentas, se, por exemplo, você está se vendendo, como um profissional de BI, não só um profissional de pentalo, né, você tem uma especialidade, em uma ferramenta, mas o que você sabe, é negócio, o que você sabe, é modelagem multidimensional, o que você conhece, é BI em si, não só a ferramenta, agora, é claro, se você for um profissional, que só sabe criar relatório no pentalo, aí você vai ter o custo do, você vai ter a remuneração, de uma pessoa que, de repente, só sabe fazer relatório no pentalo, então, BI vai muito além de ferramenta, né, então, não sei se você responde a pergunta aí. É, apesar de, nem BI, só para a contagem, para negociar, por exemplo, toda a estrutura do pentalo, é necessário, realmente, posicionar esse diferente, que o que eu vou fazer, né, é, cada ferramentora, do PBI, o FIAI, o CERF, o, os outros, se nem estar lá, para ir, para o petalo, só trabalhar, para poder analisar, a lógica, o corretivo, é, 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 é interessante o que ele falou, é, a gente, a gente consegue perceber isso, muito nos cursos de pais, a gente tem um curso genérico, não um curso, que é um curso, digamos, com tudo que você precisa saber, mas, não tão aprofundado em cada parte, e aí, a gente percebe, né, que a pessoa, de repente, conhece mais de Java, ela se dá melhor, com uma parte de servidor, no BI server, de repente, a pessoa que conhece mais de banco, ela gosta mais da parte de modelagem, então, você tem perfis diferentes, e isso ajuda. Então, a gente tinha uma, oi, eu, eu não conhecia o pensado, mas eu vi que você falou, a gente fez com a integração, oi, ah, tá, eu conhecia o pensado, mas eu vi que você falou, na integração com o Erika, eu trabalho com o Erika, também, na disciplina, no curso, e eu queria saber, o que você pode fazer, se pode dar uma tira, e isso que dá para você fazer, como pensar usando o Erika? Então, o pensado, o Erika, o pensado, ele, ele foi, ele adquiriu o Erika, né, eu não sei muito bem, como que se adquire uma ferramenta, open source, eu sei que, assim, tem gente do Erika, que era importante no projeto, que está trabalhando na Pensar, lá nos Estados Unidos, e também, eles fazem uma boa colaboração, acho que eles enviam dinheiro para o aniversário, eu não sou a pessoa, para responder essa pergunta, nesse sentido, mas, o que eu posso dizer, assim, a Pensar suporta o Erika, então, tem algumas facilidades, você está integrando, hum, existe um caso, de, de empresas que estão utilizando o Erika, eu não, até, nem gostaria de comentar quais são, mas, o que a gente tem, essa facilidade maior, digamos, de usar o Erika como pensado, não sei se eu respondi a sua pergunta, a gente perguntará mais, o que que dava para fazer, né, o que que a gente consegue fazer, seria, acho que o que a gente consegue fazer, seria, tem aquele caso clássico do Walmart, que o cara que compra cerveja, né, ele, também compra fralda, porque, com o Erika, você poderia aplicar algoritmos, né, no caso, acho que eu dei do Jéssico que respondemos, do que ele já usou o Erika, Boa tarde, quem fez aqui? Oi, meu nome é Jéssico Tess, só para explicar rapidinho, se você não acabou vendo, depois a gente pode afirmar mais voz, se quiser, é o trabalho de CERTA, e a gente está fazendo uma implantação, tentando dar uma forma corporativa de CERTA, uma gestura bastante grande, né, porque é feito o Erika, tá, o PENTA, o que que é? É uma plataforma, que agrega diversas tecnologias, que são utilizadas em vidas, em CERTA, incluindo o Data Mining, que é o Web site, e permite que você integre esses diversas tecnologias com serviços dentro, ela é uma plataforma só, vai dar forma de arquitetura e realizar serviços. Então, o que que acontece? Eu posso utilizar o Erika como parte de uma solução de vidas internacionais. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo uma TECL, em cima de uma série de bases de dados diferentes, fazendo análises, através do Erika, e a partir dessas análises eu posso gerar indicadores. E esses indicadores estão sendo utilizados automaticamente, desculpa, quase caí, é óbvio, eu não estou acostumando, é, automaticamente, disparar outros processos de negócio, vamos pensar, juntos, vamos construir, essa solução de inteligência de negócio que eu estou fazendo. Então, se vocês querem saber uma grande diferença entre um grande gerencial da plataforma Pantar para outras plataformas business interactions, isso tem a ver com justamente uma das ferramentas que o Charles está falando, que é o core da plataforma Pantar, que é a parte das cross actions, ou de nome, x actions, já estamos, apenas falando de cross actions. Essas cross actions permitem que eu construa, ou organismo, ou orquestra, desde uma única solução de BI, funcionalidade de análise de dados, de desineração de dados, de processos de ETL, geração de relatórios, e outros serviços, na verdade, uma plataforma hoje em torno de 27 serviços que ela é capaz de fornecer, né, muito pouco utilizada, e que eu posso entregar todos eles através dessas cross actions. Então, o que eu quero saber é mais adiante que eu sou a disposição do Pantar. Obrigado, Caio. Uma salva de palmas para o Caio, que é um grande apresentado e o Pantar. Obrigado. Pessoal, o ganhador foi o Cleber, ele está aí. Eu fiz aqui o sorteio não sei se vocês viram, eu entrei ali no curso do Cleber, ó, só para vocês verem o que eu fiz, pessoas registraram, aí eu vi quantas pessoas deram, aí eu fui nesse site aqui, ó, de 1 a 21 foi o número de pessoas que se registraram, e aí, o número 9 foi registrado, é o senhor Cleber, de Bals, ao Pantar. E aí, parabéns aí, vai ganhar o curso da sua gente. E muito obrigado, pessoal, boa sorte de comentar, e se lembram na comunidade aí, que eu tenho visto muitas pessoas boas entrando e está ajudando muito a gente. obrigado e boa tarde para todos. Obrigado.